Eu sou Noob Master 69 Noob Master 69 Aqui é Thor, Deus do Robão Se você não sai desse jogo agora Nós vamos jogar Free Fire E aí galerinha que gosta da zoeira, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é David E pra quem não me conhece, meu nome é Noob Master Não, Capitão Panela E eu sou Zé Polvinho 33663 E hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo que a gente deveria ter feito vídeo Há muito tempo esse vídeo, mas a gente não fez esse vídeo Porque a gente tava esperando pra fazer outro vídeo A gente deveria ter feito há 200 mil inscritos atrás É, realmente Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo Pra agradecer a toda a galera que se inscreveu no canal e tal A gente tem... Ai, que delícia A gente tá fazendo um vídeo de agradecimento Pra gente ter conquistado nossos 100 mil inscritos A nossa placa de 100 mil está aqui E a gente quer agradecer muito a todos vocês Que ajudaram a gente a chegar nessa marca A gente sabe que não tá mais em 100 mil inscritos A gente já tá em 300 mil inscritos E já já é... É um milhão Um milhão Tô todo me tremendo aqui, ó E agora a gente vai tá lendo algumas perguntas Ai eu fiz um canal Não, cara, foi aleatório Eu tipo, eu vi uns vídeos e tal Ai, tal Eu vi uns vídeos Ah, fazer isso aqui também Mas muito massa Ai eu chamei Roberto Fazer um vídeo aqui Muito massa Ai, muito massa Ai, tá massa Ai a gente veio e ficou massa Tá ligado? Joãozinho Cara, o canal já é muito foda Não precisa falar mais nada É, tá bom Maria Luisa Carvalho Há dois dias atrás É o que nos motiva, tá ligado? Primeiramente gostaria de parabenizar o canal Tá ligado? Que é tão maravilhoso E dizer que eu super amo o jeito que vocês criam as armas Os cenários, os efeitos especiais Figurinos E entre outras coisas Que vocês tiveram cuidado de trazer para quem tá assistindo os vídeos Tá ligado? Sem falar que vocês conseguem abordar vários temas diferentes de situações que realmente acontecem com quem joga Desde o hacker ao famoso segura pontos Tá ligado? E é tão maravilhoso saber que vocês pensam em cada detalhe para nos proporcionar Esses vídeos são espetaculares Minha pergunta é O que vocês pretendem trazer de novo para o canal? Manda salve Salve Tá ligado? O que vocês pretendem trazer de novo para o canal? Free Fire na Vida Real 5 Tá ligado? É não galera, não só Free Fire como muitas outras ideias que a gente tem constantemente A gente vai soltando aos poucos essas coisas e tudo mais E caso alguma dessas dê certo a gente possa criar uma nova série aqui no canal Mas que não seja só Free Fire na Vida Real né A gente vai se adaptando junto com o que tá saindo aí Que a gente vê que a galera tá curtindo muito E a gente vai fazendo as coisas E rolar as coisas e tal Por quê? Por quê? Por quê o quê? Por quê? Porque eu tenho uma panela Tá ligado? É isso Qual? Por que você decidiu criar esse conteúdo de Free Fire na Vida Real? Assim na moral mesmo Eu conheci um cara do trecho da minha rua Que conheci outro cara que morava em outro estado Que esse outro cara tinha uma prima de uma enteada dele Que também conheci outro cara Que falou que tinha um jogo na atualidade que tava muito bom Aí o que é que eu fiz? Eu conversei com esse cara Que começou com esse outro cara da enteada dele Que morava no trecho da minha rua Que conheci outro cara E ele me disse que era muito legal E ele queria ver coisas novas nesse jogo Que só via gameplay Então eu falei pra esse outro cara Que falou pra esse outro cara Que etc, etc, etc Que falou que tal a gente fazer esse jogo na vida real cara Aí eu falei pra esse outro cara Que falou pra esse outro cara Que falou pra enteada dele Que morava no trecho da rua dele Que falou assim Pô cara, seria muito legal Entendi, entendi Aí ele falou comigo Aí eu falei com o David Aí a gente teve uma ideia Tá ligado? Eliane Rodrigues Vocês são de ontem Eu só não tinha o que perguntar mesmo Mas você perguntou Na verdade não é Vocês são de ontem De onde? Vocês são de ontem Eu sou de ontem Do hoje e do amanhã É nóis Galera, a gente é do Ceará E a gente não é só do Ceará A gente é do interior do Ceará Uma cidadezinha chamada Barbália Que se você olhar pela escala Ela fica bem mais próximo do sol Do que outras cidades Assim, então A gente é bem sistema solar Tá ligado? Oh my god Mas fica frio aí Não tá tudo certo Piozinho FC Hashtag amamos vocês Vocês ser mitos Ou é fake KKKKK Eu nem entendi Foi nada José Almas Silva E aí Capitão Panela E aí José Almas Silva Silva Me dá um presente Edvane Nascimento Porque o nome do canal É meu nome é David E não algo relacionado Ao Free Fire Já que o conteúdo é esse Eu conheci um amigo De um amigo De um amigo Do amigo meu É não galera É porque tipo assim O canal não é de hoje A gente já vem fazendo vídeos Há 5 anos 5 anos E nesses 5 anos O Free Fire Ele não tava em alta E a gente fazer conteúdo Do que tava em alta Mas a Free Fire não tem nem existido É verdade Não existe a Free Fire Então o que a gente fazia Fazia vlog Paródias Fazia desafios Um monte de coisa E o Free Fire Não existe agora Então a gente continuou Com o nome do canal Que já tinha um certo público E pegou a ideia nova do Free Fire E juntou E informou o que? A fusão Virou o Vedito Dragon Ball Não entendi esse final Pedro Henrique Carinha assim E carinha assim Não 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 Prenda o Freitas Como vocês se conheceram E por quê? E aí E aí E aí Prazer Meu nome é David Me 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 Esporte O Guerreiro Por que Free Fire Por que Não Fortnite Aí Você Tem que ir Lá Com a Garena E Perguntar Por que O nome Do Free Fire É Free Fire E não É Fortnite Porque Eu conheço Free Fire Como Free Fire Tá ligado Cleone De Silva Parabéns Para vocês Por se importar Com seus inscritos E serem Bem humildes Merecem Tudo de bom Roberto Não é humilde Galera Tá mentindo É né Seu idiota Seu cocô Isso é um Uma merda De pessoa É não galera Obrigado a vocês Que tão fortalecendo O canal E a gente Promete Dar o nosso Máximo Pra vocês Que tão chegando Agora E pra vocês Que já São inscritos Faz tempo do canal A gente Vai sempre Procurar Trazer Muitos Conteúdos Pra vocês E continue Assistindo Que a gente Tem Muitas coisas Para surpreender Vocês Ainda Tá ligado E outra coisa A gente gosta Muito também De receber mensagens Quando vocês Quando vocês A gente Tá lá No instagram Um dia Assim Aleatório Sabe Aí chega Uma mensagem Ah cara Parabéns Isso que Isso que Isso que Isso que Ou Do nada Chegou uma mensagem Cara É uma das melhores Coisas que acontecem Então Pra essa galera Que manda mensagem Pra gente Muito obrigado Vocês são Muito foda Breno Alves Vocês imaginavam Chegar Onde estão Hoje Não Cara Assim A gente Vem produzindo Há muito tempo Cara Sempre Com aquela Sempre Aquela Fala Mas não Sempre Com aquele Objetivo De Claro Conseguir Conquistar Um público Maior E tudo Mais Só que Não é Aquela Que você Espera Você Faz Você Quer Mas Você Não Espera E Quando Eu Veio Tudo Isso Todo Esse Pã De Gente A Galera Se Escrevendo E Tudo Mais Conhece Que com Esforço Vem Grandes Responsabilidades Peter Parker Com Grandes Esforços Vem Grandes Responsabilidades E é Isso É Galera Esse Foi o Vídeo De Hoje A Gente Espera Muito Que Vocês Tenham Gostado Se Você Tiver Gostado Do Vídeo Você Deixa O Joinha Porque O Joinha Vai Mostrar Que Vocês Estão Gostando Do Conte E Que O Youtube Vai Sempre Notificar Vocês Quando Sai Vídeo Novo Vai Notificar Quando Sai Free Fire Na Vida Real Quando Sai Vlog Quando Sai Trader Tem Outra Coisa Que Eu Tenho Falava A A Gente Tá Produzindo Uma Música Também Tipo Aquele No Passinho Do Recife Que Fica Só Assim A Gente Tá Produzindo Uma Música Dessa Sendo De Free Fire Viu Pra Vocês Então A Gente Quero Ligado Para Essa Música Saí Vocês Mandaram Pra Geral Eu Quero Ver Geral Dançando E Marcando A Gente A Onde No Instagram Que Tá Aparecendo Aqui Embaixo Ela Vai Sai No Comecinho Do Próximo Mês Se Deus Quiser E Deus Vai Perder E Você Quer Falar Com A Gente A Gente Responde Mais A Galera No Instagram Como Ele Falou Que Onde A A A Mais Conectada Então Vai Lá Cega A Gente Manda Mensagem Quando Sai Vídeo Novo Tira Um Print Posta Lá Que A Gente Compartilha Também Manda Outra Mensagem Também E É Isso E É Isso Esse Foi O Vídeo Hoje Valeu Falou Só Tem Banda